As festas de final de ano estão chegando e você não pode passar despercebido. Para isso, encontre a roupa, os acessórios e os presentes ideais na loja Amor Perfeito. Tudo em moda masculina, feminina e infantil. Blusinhas femininas a partir de R$ 19,90. Bermudas masculinas a partir de R$ 49,90. Calças da moda masculina e feminina a partir de R$ 59,90. Vestidos para ficar preparada para o verão a partir de R$ 39,90. Moda infantil e brinquedos para presentear a criançada no Natal. Conheça a loja e aproveite na Avenida Salgado Filho, número 74. E também com o Bazar na rua José Giopo, número 875.